Quando me entrego, não nego E nem tento Sei que o amor é cego, mas enxergo Quando te vejo Toda noite eu tô na tua, baby Eu continuo assim, se não é real A vida é curta, não se iluda, baby E no final é só clichê E eu me perco em pensamentos que me levam até você Seu desejo no olhar é o que me faz crer Que o amor existe, baby Existe amor, sim, SP Que o amor existe, baby Existe amor, sim, SP Amor é troca de energia positiva Vibe boa que inspira Eu escrever um som pra essa mina Remoção ao pé da letra Sentimento bom, contagia minha caneta Olá, já fiz um som E se for pra ficar junto tudo bem Tipo Clark Kent e Louis Lane Mas se não for, o que é que tem? Se agora tamo zen? Se fui foto até pro cara que falam que é o Superman Meu som é melanina Droga boa, endorfina Vento brisa que instiga e pode pá Não tem por que parar E eu me perco em pensamentos que me levam até você Seu desejo no olhar é o que me faz crer Que o amor existe, baby Existe amor, sim, SP Que o amor existe, baby Eu me perco em pensamentos que me levam até você Seu desejo no olhar é o que me faz crer Que o amor existe, baby Existe amor, sim, SP Que o amor existe, baby Que o amor existe, baby Que o amor existe, baby Que existe amor, sim, SP Que o amor existe, baby 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 Que o amor existe, baby